Olá, crianças! Como vocês estão? Hoje já é sexta-feira e o final de semana já está chegando. Vamos ver que dia é hoje? Fala comigo, 25 de setembro de 2020. Novamente, 25 de setembro de 2020. E o dia da semana? Se ontem foi quinta-feira, hoje é sexta-feira. Isso mesmo! Vamos repetir? Sexta-feira. Muito bem! Agora, vamos cantar a música da Mariana abordando os numerais? Mariana conta um, Mariana conta dois, é um, é dois, é Ana! Viva Mariana, viva Mariana! Mariana conta três, Mariana conta quatro, é um, é dois, é três, é quatro, é Ana! Viva Mariana, viva Mariana! Mariana conta cinco, Mariana conta seis, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é Ana! Mariana conta nove, Mariana conta dez, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é Ana! Mariana conta seis, é oito, é nove, é dez, é Ana! Viva Mariana, viva Mariana! Vamos ouvir uma história contada pela tia Luciene Mendes. Ela irá contar uma história sobre os animais. Preste bastante atenção! Hoje iremos ouvir também uma história contada pela tia Débora e a tia Fernanda, sobre o trânsito. Preste bastante atenção! O que vocês acharam das duas histórias contadas? Vocês já conheciam essas histórias? Quais as partes vocês mais gostaram? Hoje nós iremos abordar sobre o trânsito. Isso mesmo! Como nós devemos nos comportar no trânsito? Você já pensou sobre isso? Eu andei pensando sobre possibilidades e pensei, depende! Se nós estivermos a pé, nós somos pedestres, não é? Então precisamos nos comportar como pedestres. Nós não podemos atravessar simplesmente a rua porque estamos andando e os carros têm que parar. Precisamos prestar bastante atenção antes de atravessar a rua. Olhar para um lado, para o outro, ver se não vem carro, se estar seguro para então a gente atravessar. Porque se a gente simplesmente atravessar, pode acontecer um acidente, não é? A gente pode ser atropelado e é algo que a gente não quer que aconteça. Se nós, por exemplo, estivermos dentro de um carro, nós precisamos ter muita segurança. O nosso pai, a mamãe pode estar dirigindo e nós precisamos usar o quê? Quem sabe? O cinto de segurança! Isso mesmo! Ah, mas é porque a polícia vai estar ali e pode multar o papai e a mamãe? Não, não é isso! Porque é a nossa segurança! Isso mesmo! Se acaso acontecer algum acidente e a mamãe ou o papai precisar frear de uma vez, nós vamos estar seguros. O cinto vai nos segurar para que não aconteça nenhuma pancada brusca ou que a gente seja lançado para fora do carro. Por isso, precisamos sempre usar o cinto de segurança, para a nossa própria segurança. Isso mesmo! E você já observou que existe um sinal lá fora no carro? Que é para o carro parar, pode ir, atenção... Como é que chama esse sinal? Você sabe? Ah, alguns estão sabendo, eu estou vendo! É o semáforo! Isso mesmo! O semáforo de veículos! Tem também o semáforo de pedestre, mas hoje nós vamos falar do semáforo de veículos. Olha aqui ele, olha que lindo! Ele tem quantas cores? Isso mesmo, três cores! A primeira é o vermelho. O que significa o vermelho? E olha, pare! Quando tiver cor vermelho ligado, tem que parar o carro. E quando for a cor amarelo? Ah, está vendo? A segunda cor é amarelo. Significa o quê? Atenção! Está falando para o motorista que está dirigindo o carro terá atenção. E a última cor é o quê? Verde! Isso mesmo! E quando está o verde, significa para o motorista que ele pode seguir adiante. Ou seja, siga, né? Ele pode continuar caminhando em sua direção, que está liberado para ele continuar caminhando, né? Andando no seu carro. Isso mesmo! Vocês estão de parabéns, estão antenados. Agora, com a ajuda dos seus familiares, vamos fazer um semáforo de veículos, usando círculos. Vermelho, amarelo e verde, como na imagem abaixo. Se não tiver as cores, você pode fazer os círculos e colorir. O importante é que você faça e use a criatividade. Vamos também escrever o significado de cada cor. Lembre-se, vermelho é pare, amarelo é atenção. E o verde significa o quê? Siga! Isso mesmo! Lembre-se que vão ficar esperando uma foto da sua atividade nesse processo de aprendizagem com a sua família. Tenham todos um ótimo final de semana e não esqueça de falar com o papai do céu. Beijos!